Meio dia e 19, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, minha amiga Marcia Lasmar, que agradecer sua audiência, ela tá aqui preocupada com o tal do PP. O que é isso, Marcia Lasmar? Peraí, eu tô perdida aqui, é tanto ingresso, minha gente, é tanto evento essa semana. Vamos lá, primeiro Planeta Gospel. A promoção que nós lançamos aqui no início, nós temos aqui cinco vencedores, já que foram os cinco que ligaram no início do programa. Ellen, tá aqui, Ellen Silva do Alfredo Nascimento ganhou um par de ingressos, ok, olha, o nome que eu tô dizendo levou um par de ingressos pra casa. Ellen Silva do Alfredo Nascimento, Fernando Freire do Novo Reino, Leila da Silva, Bairro da Paz, Silvana Rocha, Val Paraíso e Esther Mendonça do Novo Israel 2. Cinco pessoas, cada um levou um par de ingressos do Planeta Gospel, que é hoje, dia 12, tá? Aqui hoje, na portaria da TV, durante todo o dia, diretor? Durante todo o dia, vai levar, pode vir buscar o ingresso que vai estar lá com o seu nomezinho, ok? É bom lembrar de trazer um documento de identidade, viu, Marcia? Tem que trazer um documento de identidade pra poder identificar a pessoa. Então qualquer um chega lá e diz, fui eu! Não é assim, não. Agora vamos lá que a gente tem aqui seis ingressos do Diante do Trono, que é amanhã, dia 13. A Ana Paula Valadão vai chegar hoje, duas horas da cidade, já pra participar desse show que vai ser amanhã, tá aqui, ó, Diante do Trono, ok? Lá no Centro de Convenções Canaã, tá bom? Tá aqui, ó. E eu vou sortear aqui seis pessoas, são as pessoas que participaram pelo Facebook, tá? Foram lá, disseram que queriam participar da, que queriam ir pro show e tudo. A gente recortou os nomezinhos e foi colocado lá no Facebook que iam sortear hoje. O show do Diante do Trono é amanhã, eu vou tirar aqui seis nomes, tá? Só vai levar um ingresso. Aí o outro ingresso faz a cotinha aí com a família, tá bom? Ok, tem que mandar uma mensagem por inbox. Primeiro ganhador, Kézia Santos. A Kézia sempre tá no nosso Facebook, realmente. Kézia Santos, dá pra ler aí? Primeiro ganhador, Kézia Santos. Vou tirar aqui o segundo ganhador do ingresso do Diante do Trono. Cristiane Santana. Cristiane Santana. Aê, Cristiane, levou pra casa o ingresso. Vou botar aqui do ladinho pra não correr o risco de voltar aqui pra dentro da urna. Dayana Darlene Feitosa. Terceira pessoa. Daiane Darlene Feitosa. Só tem nome chique, meu Deus do céu. Rayan Assunção. Olha aqui. Rayan Assunção. Quarto ganhador. Mais um ganhador, vamos lá. Adriana Souza. Levou o ingresso do Diante do Trono, que é amanhã, tá? Pode vir buscar amanhã. Ítalo Silva. Mais um ganhador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse é o último. Não posso nem coçar o na mais aqui, não. Gosto tanto de sortear. Ah, me lembro tanto da minha infância, eu queria participar daquele show. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seguinte, tem que mandar aí um recadinho inbox, tá bom? Se identificando, coloca o telefone e vem buscar amanhã durante o programa. Atenção, os ganhadores do Diante do Trono, que eu acabei de sortear, tem que vir buscar amanhã ao vivo, ok? Os seis ingressos. O pessoal do Cloneta Gosp vem buscar hoje durante o dia que vai estar na portaria. Amaral Augusto, é contigo. Muito bem, daqui a pouquinho o diretor tá falando que vai fazer uma postagem lá também com o nome dos ganhadores, que vai estar disponível lá no Facebook pra você participar. São meio-dia e 23 minutos. Vamos com o destaque da comunidade. Uma denúncia de moradores em um local onde mais de 20 casas estão ameaçadas de desabar por conta de um barranco. Isso é lá no Conjunto João Paulo. Vamos acompanhar o detalhe aqui na tela do Agora. Medo, essa é a palavra que mais se ouve por aqui. O terreno tá cedendo com as chuvas, com os invernos que foi rigoroso. Começaram a ceder, o terreno cair, o barranco. Qual é a sua preocupação? É que a casa desmorone, que não tem mais nem uns dois metros e meio aqui atrás. Este é o lado da Avenida Pastor Alcebiades, onde tem um barranco. Aqui tem umas 20 casas, são 20 famílias. Em todas as casas, as paredes estão rachadas. Manuel Jackson diz já estar cansado de receber visitas dos órgãos públicos e nada é feito. Já vieram umas seis vezes aqui, só medir, 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 mas nunca resolve. Diz que vão fazer aí atrás, mas nunca vieram fazer. Na casa de Neuci Pereira, a situação é ainda pior. Seu neto já caiu no barranco e ela teve que improvisar uma proteção para evitar futuros acidentes. Meu neto caiu lá embaixo, porque esse barranco todo o tempo quebra, todo o tempo quebra, né? Então eu fiz essa cerquinha para proteger, para eles não caírem outra vez lá embaixo. Impressionante, porque a Defesa Civil vai até o local, verifica uma situação de risco e não faz nada. Pior ainda, nossa equipe passou a manhã inteira ligando, perturbando, para saber o que pode ser feito por esses moradores e até agora não obtivemos a resposta. Nossa, mas você que está indo com o Paulo, fique tranquilo. Não é assim que a Defesa Civil fala, Marcela? Fique tranquilo. Fique, não é você que está morando ali, né? Como é que fica tranquilo com a casa rachada, meu amigo? Como é que dorme tranquilo com uma rachadura enorme na parede e um barranco ameaçando desabar? Eu fico me fazendo essa pergunta, Marcela. O Jackson, Amaral Augusto, tem cinco filhos. Preste atenção na quantidade de crianças. O Jackson, junto com a esposa dele, que também aí fizeram a denúncia, é uma quantidade enorme a família. E mesmo que tiver só um morando lá dentro, não é motivo aí, não tem como dormir tranquilo, não tem como ficar tranquilo morando aí, como é o caso da Nelsic, também conversou conosco lá e mora só com o filho. Quer dizer, a pessoa fica dentro daquela casa correndo risco iminente a qualquer momento. Mas nós temos fé, somos persistentes e assim como você não está tranquilo, a Defesa Civil não vai ficar, porque nós vamos insistir durante a tarde inteira até eles nos darem uma resposta, mas uma resposta que seja ali. Efetivo. É. Dê conta de resolver esse problema. Meio dia e 26 minutos agora na capital amazonense. O programa da comunidade está terminando. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o programa livre. Até amanhã. Fique agora com o programa livre.